Música Ação Escuta, mas isso é roupa Para uma pessoa decente Super decente hoje Isso é roupa para uma pessoa decente Olha que cobrida Mas o frio que está fazendo A auditoria não está fazendo frio Não está fazendo frio E se você está fazendo frio Todo mundo no auditório Não tem uma pessoa no auditório Uma, uma que esteja igual a você Uma Tem sim, olha aquela ali Não, então está bom, tem uma só Deve ser tão louca quanto você Aquela lá também Não tem ninguém, só você Com o tempo que está fazendo em São Paulo Não tem ninguém com as costas de fora Aqui, do lado Não, não, não tem, só você Isso aí sabe o que é É que é se mostrar Você já não tem nada Você devia fazer uma operação de silicone Você não tem nada Você é lisa É lisa É lisa, completamente lisa E você como que é, redondo Completamente redondo Deixa eu ver Dá de costas É lisa de frente e lisa de costas É isso que me vestiram É do SBT essa roupa Foi o Douglas Figurinista da casa Que está me vestindo bem, vai Não, mas por que está assim Está um frio tremendo Ele colocou essa roupa em você Mas aqui não está frio Lá fora está, aqui não Mas isso é roupa que se coloca em um dia frio Você não gostou? Ah, não é que eu não gostei Achei inadequada para o dia de hoje Achei chiqués Deixa eu ver, o sapato de quem é? O sapato é meu É seu? Mas ele que mandou eu pôr Eu queria pôr um outro Ele falou, não, põe isso Não, o sapato até que não é feio Mas a roupa está inadequada Por tempo que está fazendo Nós estamos no inverno, meu bem Deixa eu ver E a maquiagem, quem fez? Ah, não enche o saco Não enche o saco Quem que fez da maquiagem? A Silvia A Silvia Deixa eu ver, coloca no negócio para eu ver Que negócio? Não está, estou sem retorno Não estou me vendo Para que você quer ver? Para que você quer ver? Eu quero ver se estou bonita Estou bonita, auditório? Tudo bom, auditório? Boa noite Mas que boa noite Nós estamos exatamente que horas são? São 1h25 da tarde Que boa noite Que boa noite Vocês estão vendo como a vida de artista É uma vida de fingimento Estão vendo só? É verdade Ela já entra e fala Boa noite Mas que boa noite Que horas são de ririnho lá? Qual é? Meio dia Meio dia É verdade De fingimento A gente chega aqui parecendo um mico Aí de repente eles começam a colocar Coisas para ficar queimada Maquiagem Cabelo Peruca Hoje eu estou sem Peruca E a gente fica assim bonita Tudo mentira, gente Mentira o que? É tudo mentira Você vê a mulherada bonita aqui Não é verdade Estou descobrindo essa E eu venho parecendo um mico Aí de repente eu viro uma Bonitinha eu fico Vai Ah, você tá Não é verdade? É verdade É, agora o carlito não O cabrito O cabrito pode botar maquiagem Pode fazer operação plástica O cabrito pode fazer milagre Que não sai disso, né cabrito? É uma beleza natural, né Gil, Gil? Eu sou diferente Não preciso fazer chapinha Não preciso fazer essas coisas aí Fazer esses apliques Que ela põe na cabeça Cabrito, você O seu pai é japonês? Não, não Que eu saiba não Minha mãe fala que não Chinês? Eu também não Mas a sua mãe não tinha Nenhuma amizade assim Chinês ou japonês Não tinha, não? Porque você Tá sabendo de algo, senhor? Porque você tem uma Fisionomia Os olhos rasgados Aqui de oriental Você tinha algum amigo Da família que era oriental? Eu não sei Também falavam que Parecia um japonêsinho Mas minha mãe jura De pé junto Que não viu a coisa pequena não Viu, Gil? Silvio, eu posso fazer uma pergunta? Claro Se eu ganhar dessa moça Eu sou demitido? Não Porque ela falou que sim Que se eu ganhar dela Ela vai falar mal de mim Pro Carlos Alberto Pro Maradona Vai fazer minha caveira Ela me chora, Gil Mas o Cabrito Ela já jogou quantas vezes aqui? Duas vezes De com quem você jogou? Com a Ellen e com o Carlinhos Ganhou da Ellen Ganhou da Ellen E perdido o Carlinhos Por dois pontos Ah, por dois pontos E a gente não deixou O auditório não respondeu nenhuma Apenas, só fui eu Foi bate-bola Aqui, eu e o Carlinhos Foi legal o jogo E hoje você vai ganhar do Cabrito? Ah, eu quero Eu não gosto de perder Se ela tentou me subordar Eu gosto de perder Mas você vai ganhar do Cabrito? Tem que ganhar Até porque a Argentina não se acha A gente tem que dar uma Vou ganhar a Argentina E aí, e aí, e aí Tem a Argentina aí? A Argentina tem que ter Ô, Patrícia Você tem ensino fundamental? Eu tenho Você tem ensino fundamental? Tenho Que nada Você nunca esteve na escola fundamental aqui Nunca esteve? Óbvio que eu tive Que escola fundamental você teve aqui no Brasil? Eu fiz a graduada A graduada não é brasileira E não é fundamental Ué, como assim não é fundamental? Ensino fundamental é... O que você aprendeu na graduada? Eu aprendi a falar inglês Ah, então Português E quem é que é na escola fundamental Aprende a falar inglês? Você Vai perder hoje também Não vai, não vai, Cabrito? Ah, não, passe pra mim Essa escola fundamental não tem fundamento Não tem fundamento, né? Não tem fundamento Cabrito, na Argentina tem escola fundamental? Não pergunta? Na Argentina tem escola fundamental? Sim, tem na escola, Jalinho Eu ficava mais no recreio, Silvio Sim, durante todo o tempo Quando você ia pra escola na Argentina Você levava o que pra comer na merenda? Eu pegava a merenda dos outros, né? Sou trouxa Eu ficava levando Mas eu gostava de alfajores Alfajores Sabe aquele Aquele que é dulce de leite Com chocolate Sim Eu não sou da palmeirinha Mas toda ela é dica de culinária Sim, essas coisas Eu me gosto Ô Patrícia Quando você ia pra escola Se levava a merenda? Eu não Por quê? Eu não era muito boa aluna, não Ah, verdade Eu me lembro Você foi expulsa da escola? Eu fui convidada a me retirar Foi expulsa O comportamento Ai, ai Tem sempre uma velha negra Na verdade O que vai se fazendo? Silviu, silviu Foi expulsa da escola? Foi mesmo? É mesmo? Foi expulsa da escola? Dei trabalho pra... Caraca Foi expulsa da escola Porque ela era muito abusada Continua sendo Você tá com 40 anos já? 40 anos não Tá com 40 anos? Aí ele aumenta mais Eu vou te falar uma coisa Essa moça aí Ela faz aquele USBT 30 anos Tá no jogo dos pontinhos Faz comercial da Jequiti Foi na Praça Nossa Acho que ela tá envolvida Com alguém muito grande Da lixo Não fala mal dela Vamos lá Vamos dar todo mundo aqui Gabrito, você é mais novo do que ela Pode tirar Ela tá com 40 A gente tá com 58 Ele é mais novo do que você Vai começar agora Que fraco Ele tá me envelhecendo Você vai ganhar dele? Eu espero que sim Nem ferrando Tem que ganhar Nem ferrando Eu não gosto de perder Quero ver Ela só disputou com aqueles trouxas lá do programa Agora tem Joe Ela ganhou da Gansarola e perdeu do Cabrito Teves Do Carlinhos Aguiar O Carlinhos Aguiar nem tem dois neurônios E ela perdeu Ai que raio Cabrito, você começa Pois não Deixa eu ver Você Quando você jogou com o Carlinhos Aguiar O auditório não marcou nenhum ponto Nenhum ponto Nenhum ponto? Não Nenhum ponto Os dois jogaram bem Vocês podem se vingar dela hoje Auditório, torce por mim Sim, sim, sim Sim, vai Pra ele, ó Por que vocês querem dinheiro, né? Torce pra Laninha Sim Não acredito auditório Vocês são muito femininos São muito machistas É Brasil contra Argentina Esse auditório é o auditório mais machista do Brasil Sabia? Porque ele mete o pão em mulher Tira a maior salva de vocês Ah, bem feito Bem feito Bem feito Entrou bem Auditório, vocês Ele fica dando em cima da Ellen Gansalora e diz que eles não reclamam Pensem, isso é machismo de vocês Por quê? Homem pode, mulher não 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 acredito O que eu faço pra ganhar vocês? Nada Só dinheiro, né? Vocês são tudo por dinheiro Olha isso Por isso que elas gostam de vocês Ela tá adorando, gente Olha isso Você vem, essa magrela aí Vem se enfeitar aqui Só tem osso Vem mostrar os ossos É nada É uma engordadinha Vamos começar ou não? Vamos Vamos ganhar Vai ganhar? Vamos ganhar Cabrito Claro que vai ser o nababa Cabrito, tira Nababa Nababa Não deixa ela Ela vai perder pra todos os colegas dela Só ganhou da Gansalora Porque a Gansalora A beleza da Gansalora A beleza da Gansalora Apaga um pouco o raciocínio dela Porque ela é tão bela Que a gente não pode ver o raciocínio É, não pode ser perfeito em tudo, né? Você sabe o que, Silvio? Eu tô sendo disputado no programa pela Patrícia e pela Ellen É? A Patrícia me empurra pra Ellen e a Ellen pra Patrícia É o programa inteiro Vai começar Se o auditório zaiar Muito difícil Mas se o auditório conseguir fazer Vai fazer Hoje vai fazer O auditório se fizer três pontos Eu jogo dez aviõezinhos pro auditório Quero ver, hein? Vamos lá Cabrito, vamos lá Pois não, Silvio Valendo dez pontos A primeira pista é ferradura Cavalo Pra mim é muito fácil Não é? Não é? Agora, quero ver Essa vai ficar pro auditório já Vai fazer o primeiro ponto Ferradura Vamos lá Patrícia Ferradura Cavalo Ferradura Cavalo Sela Sela Sela, né? Sela Se ferrou Se ferrou Se ferrou Se ferrou Se ferrou Bom Ferradura Vamos lá, Silvio Ferradura Cavalo Feminino Se ferrou Aê Aê Começou o gabrito já Já começou na frente Já começou na frente o gabrito Vai, cabeção Vai perder mais uma vez Vai perder mais uma vez Tira, Patrícia Tira, Patrícia Quero ver, Patrícia O Nababa O Nababa Valendo dez pontos, Patrícia Tá começando a ficar preocupada Eu tô, eu não gosto de perder Quem gosta, né? É, loira é assim Loira é assim, caramba Chitoso Essa aí eu não sei Essa vai ficar pro auditório Tenho certeza Nenhum dos dois vai acertar Vamos lá Primeira Valendo dez pontos Deus Deus Pode ser tanta coisa Jesus Tá bom Tá bom Deus Jesus Labrito Vai ficar pro auditório Vai ficar pro auditório Duvido que vocês acertem Deus Abrão Judeu? Não Vai ficar pro auditório Auditório tem que marcar três pontos Pra ganhar dez aviozinhos Essa vai ficar pro auditório Deus E você não cansa de ler a Bíblia, né? Se já leu a Bíblia De trás pra frente De frente pra trás Vai ser pastora Vamos lá Deus Abrão Sacrifício Isaac Não Ah não, calma Deus Abrão Sacrifício Acabou, já falou Já falou Já falou Deus proverá Isaac Quem sabe no auditório Já falou Fala Cordeiro Aê meu bem Aê Cordeiro Valeu Vai ganhar hoje Aê Ruth Você também é evangélica Ruth Ah, tinha que ser evangélica Só Evangélica Só que ela Você é uma evangélica Que presta atenção nos detalhes Ela não Ela só quer pregar Só quer pregar Vive com o martelo na mão Com o martelo na mão Ruth Cordeiro não dá certo Aê Ganhou cinquenta Muito bem Auditório dez pontos Auditório dez pontos Da frente Caprito com oito Patrícia com zero Quem é agora? Quem é? Caprito tira Caprito tira Deixa eu ver Deixa eu ver Se você vai dar um banho nela hoje Vamos lá Valendo dez pontos Primavera Primavera Verão? Não Valendo Tá séria Já tá vendo que a derrota Se aproxima Primavera Inverno Estações Aí Estações Eu ganhei Eu ia falar isso Ó um ponto a mais Primavera Estações Ok Primavera Inverno Outono Estações Por que o auditório Ganha dez pontos Se eles são os quartos? Não Vai perguntar pra sua mãe Agora Vai perguntar pra sua mãe Tira Patrícia Tira Dez para o auditório Nove para a Patrícia Oito para o Caprito Quero ver agora como é que vai ser essa Quem começa ela? Eu Ai Está empatado Isso aí Ó o Ver Deve ganhar ele Obrigado Valendo dez pontos Rainha Rainha? Pode ser tanta coisa Né? Ai Rainha Rei Rei Não Valendo nove pontos Rainha País Inglaterra Aê Aê Agora A palavra A última vez A palavra Não falou